Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson, professor de música do Sesc Ler Indiaroba, Sesc Sergipe, e nós vamos apresentar aqui um novo projeto musical chamado Por do Som, fazendo um repertório bastante cultural e espero que vocês curtam o nosso som ao som do saxofone. Ao som do saxofone, vou mostrar para vocês aqui a vida do viajante de Luiz Gonzaga e vamos de shot! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Continuando aqui no shot, vamos fazer mais uma de Luiz Gonzaga, numa sala de reboco. Se inscreva no canal! 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 E agora, com dominguinhos, eu só quero um xodó! Se inscreva no canal! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora pessoal, pega seu pá aí da sala mesmo e vem dançar comigo esse forrozinho que nem giló. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vem comigo nesse baiãozinho gostoso que é gostoso demais de Dominguinhos. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora pessoal, o clima vai esquentar, porque vamos tocar um arrastapé bem gostoso para vocês. Olha para o céu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL